Olá, pessoal. Boa noite a todos e a todas. O Núcleo Solano Trindade está aqui de novo, como todas as quartas, com as nossas quartas econômicas. Estamos aqui eu e Marcelo Manzano. E hoje nós estamos recebendo o Vicente Andreu, que é uma pessoa que tem muita experiência nessa área de águas, de saneamento e tal. Ele já foi presidente da Sanasa, que é a companhia de saneamento de Campinas, e também foi o presidente da ANA, que é a Agência Nacional de Águas. Então, tem um grande domínio sobre esse assunto. E hoje vamos explorar aqui um pouco e conhecer o que é o novo marco regulatório do saneamento brasileiro, que foi recentemente aprovado. Então, Marcelo, faça as honras da casa e introduza o assunto aí com o nosso convidado. Obrigado. Bom, boa noite a todos e todas, os internautas, né? É assim que fala. Vicente, muito bom recebê-lo aqui. Canário, de novo, aqui nessa quarta-feira fria. Todas as quartas-feiras tem feito um frio aqui na nossa live, acho que a culpa é nossa. E, muito bom esse tema, enfim, um tema muito polêmico, muito difícil, cheio de tecnicalidades para a gente, público leigo, sempre é um tema espinhoso e difícil de compreender. Acho que é uma ótima oportunidade. Vicente, como disse o Canário, tem uma grande experiência, fez uma ótima, eu acompanhei em Campinas. Vicente teve uma gestão exemplar na Sanasa, ganhou prêmios internacionais, se não me engano, né, Vicente? Foi reconhecida a Sanasa, uma empresa exemplar de saneamento e até por conta disso ele acabou sendo indicado depois para a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, que começava a ser instalada e também teve um papel fundamental. Então, acho que é uma ótima oportunidade e, enfim, antes de entrar, ou para entrar no tema, acho que era importante colocar assim, pelo que eu vejo, como pelos debates que eu acompanhei até o momento, há muito mal entendido nessa proposta que acabou sendo aprovada, né? Por um lado, acho que há, do ponto de vista das oposições, uma gritaria, uma reação talvez um tanto exacerbada, acreditando que a água foi privatizada e me parece que não é exatamente isso, não é que a água está privatizada no Brasil, mas sim a concessão das empresas e isso não é exatamente privatização das águas. Acho que é bom um primeiro esclarecimento, talvez, a respeito disso. E, por outro lado, é curioso que o próprio mercado também acabou não gostando da solução encaminhada pelo governo, porque o governo, na medida que fez ajustes no projeto de lei, acabou trazendo muita incerteza para as empresas que venham adquirir essas concessões nos leilões e o que eu vi, portanto, foi reclamações de todos os lados. Achei curioso, quer dizer, muita gente cheando e até algumas pessoas indicando que, provavelmente, muito pouca coisa mudará, dada esse grau de incerteza. Então, coloco essas questões para você, fica à vontade, por favor, a palavra é sua, o tempo que for necessário para esmiuçar esse assunto tão aquático. Aquático. Hídrico. Hídrico. Bom, bea noite a todos, a todas. É uma honra receber o convite, estar com vocês aqui à noite, agradecer ao Canário. E ao Marcelo, um amigo de longa data, como ele já mencionou. Eu acho que, quando você fala em privatização da água, você me inspirou a fazer uma abordagem rápida, mas passando aqui para os nossos internautas uma contextualização do que está acontecendo e como funciona no Brasil. É evidente que 99,9% das pessoas, quando falam em privatização da água, vai entender que trata de um processo de privatização das empresas de saneamento. E, realmente, a lei, o projeto que foi aprovado no Senado e convertos do presidente, trata de um conjunto... Ele não muda o processo de privatização, mas ele cria um conjunto de regras, muitas delas serão questionadas juridicamente, muito agressivo, tentando fomentar a criação de um mercado aonde o setor privado possa entrar. Então, o projeto de lei tem esse... A lei, agora, perdão, essa lei tem esse intuito. Criar, de maneira agressiva, mas com um grande número de incertezas, um mercado para o capital privado na área de saneamento. No entanto, antes de chegar na 14, agora a lei tem o número de 14, 26, 20. Eu queria falar sobre o que o Brasil corre também um risco de privatização de parcela da sua água bruta. Há um projeto de lei no Senado, é o projeto 495-17, de autoria do Tasso Gereissat, que, por acaso, também foi o autor do PL que deu origem a esse projeto de lei 14, 0, 26. E, quando se falava em Tasso Gereissat, privatização da água, as pessoas acabavam confundindo. Mas o Tasso Gereissat tem um projeto que busca privatizar a água bruta no Brasil. Através do quê? Ele pretende criar um chamado mercado de águas. Esse mercado de águas permitiria a transação das outorgas de direito de uso. Então, vamos, nesses exemplos, imaginar que Canário, eu e você somos usuários num determinado rio, produzimos lá qualquer coisa, irrigação ou indústria, qualquer coisa. Então, ele cria um mercado de outorgas de água. Ele utiliza os comitês de bacia hidrográfica, que são instâncias de participação social, como mercadores da água, porque ele atribui aos comitês de bacia hidrográfica um percentual da negociação da água na sua respectiva bacia hidrográfica, e vai fomentar, evidentemente, a criação de comitês de bacia hidrográfica simplesmente para receber essa parcela. No entanto, esse projeto de lei, ele é inconstitucional, porque a água no Brasil é um bem público. É dotado de valor econômico, mas a água é um bem público. A construção brasileira, de 88, já acho que é de 60, é de 88, acabou definitivamente com as águas privadas no Brasil. Então, hoje não existe, mesmo que você tenha uma propriedade com um rio, a propriedade da terra é sua. A água que circula nesse rio, ela é um bem público, ou do Estado, ou da União, a partir de algumas condições. Se quiser, eu falo em seguida. Mas ele acabou com as águas privadas e acabou também com as águas municipais. Então, no Brasil, a água é um bem público, ou é do Estado, ou é da União. É do Estado. Quando a água está todinha contida no território do Estado, é da União, quando você tem águas superficiais que atravessam mais de um Estado, o Rio São Francisco, os grandes rios brasileiros são de domínio da União. Os rios estaduais são de domínio de Estado. Então, ele, através desse mercado, ele faz com que uma outorga que não é um direito de propriedade, mas sim um direito de uso da água, portanto, um direito precário que é oferecido pelo Estado para qualquer um de nós três que pedimos uma outorga, que é o direito de uso, não é um direito de propriedade. Porém, olha só o absurdo, se nós comercializarmos as nossas outorgas, a partir da autorização do Comitê de Bacia Hidrográfica, a água que eu comprar de você, eu passo a ser detentor dessa quantidade de água. E se eu comprar do Canário também, como eu mencionei, nós três éramos os usuários de um determinado rio, ao eu comprar a outorga do Canário e a sua, eu fico dono daquele rio. E a outorga, as pessoas têm acesso à outorga gratuitamente. A água, para você acender, uma vez que é um instrumento precário, você não paga pela outorga. Você pode pagar por emolumento, um técnico e tal, mas a água em si, você não paga por ela, é um bem público. E gratuito o acesso. Aí, se você souber que eu tenho interesse em comprar água, vamos supor que cada um de nós tenha cinco. Cinco unidades. Então, você não vai pedir cinco no rio. Eu tenho cinco, você sabe que eu vou precisar de mais, você vai e pede dez. Ao você pedir dez, o que você já provocou? Você provocou que o Canário já não entra mais no rio. Você restringe o número de usuários que podem entrar no rio. Segundo, você não precisa dos dez. Aliás, você não precisa de nada. Você vai pegar essa água e simplesmente transformar numa mercadoria para venda. Então, eu queria chamar a atenção de todos que estão nos acompanhando, porque isso não tem ganhado nenhuma repercussão sobre esse PL, anotem aí, 495-17, da autoria do senador Tassio Gereissati. E o receio, como tudo, como várias vezes, muitas vezes no Congresso, que a gente durma numa situação e quando acorde, já tem lá um amplo acordo para passar um projeto como esse, que é simplesmente criminoso. E esse, sim, é a privatização da água bruta no país. Então, há esse risco. Deixa eu só aproveitar, só para entender melhor. Não é esse que foi aprovado, quer dizer, esse está em tramitamento. E eu, se não me engano, pelo número que você disse aqui, PL495, se não me engano, eu ligo uma notícia hoje a respeito disso. não teve algum encaminhamento, que você está sabendo. Eu tenho a impressão, posso estar confundindo os números, mas... Pode ser, você já me assustou. Mas, de qualquer maneira, eu vou ver se eu localizo aqui, mas, de qualquer maneira, não é isso que foi aprovado até agora. Como eu falei, quando você falou privatização da água, o que foi aprovado caminha na privatização das empresas de saneamento, mas tem um PL que trata da privatização da água, que é esse que eu estou mencionando. Então, tem que ficar atento e acompanhar o que está acontecendo com esse projeto, que é um projeto que não vai privatizar o Rio São Francisco, mas vai privatizar os afluentes dos rios São Francisco, onde essa transação e tudo mais interessa. Por exemplo, o Tasso Gereissati, que é produtor de Coca-Cola, provavelmente capta num afluente de algum rio lá. Então, ele, simplesmente, para não se subordinar a mais nada dentro daquele rio, ele compra a outorga dos demais usuários, paga por isso e pronto, aquele rio passa a ser de propriedade exclusiva do Tasso Gereissati. Então, isso pode vir a acontecer no Brasil, acabando de maneira tortuosa, porque aí não é privatização, é concessão, é 30 anos, é aquela lorota toda que nós estamos cansados, ele acaba privatizando a água bruta no Brasil. O que foi aprovado no Congresso e no Senado, na verdade, no Congresso, foi a sanção presidencial, teve alguns vetos, vou passar aqui rapidamente sobre isso, é um projeto que trata da privatização das empresas de saneamento. No entanto, na verdade, ele não trata da privatização das empresas de saneamento, porque hoje elas já podem ser privatizadas, já podiam antes dessa lei. Tanto é que há várias, uma participação pequena, na cerca de 5% do mercado de água no Brasil, mas você já tinha condições de fazer concessões para o setor privado da água no Brasil. O que esse projeto estabelece é um projeto de forçar a criação de um mercado, eu vou aqui explicar como, fragmentando as empresas estaduais, impedindo que os municípios façam um contrato especial chamado contrato de programa previsto na legislação brasileira, impedindo que eles façam esse tipo de contrato, então ampliando o mercado para a privatização das empresas de saneamento. Eu adianto, como aqui também é um público já bastante especializado, que a privatização das empresas de saneamento com essa nova lei não vai acontecer por conta dessa nova lei. Na verdade, o primeiro ciclo de privatizações que deve acontecer agora de maneira intensiva, ela vai se dar em razão da justificativa, entre aspas, porque antes era qualquer outra, do déficit fiscal, do déficit nas finanças públicas, no Estado, na União, no Estado e nos municípios, e aí vão vender o patrimônio que tiver. Então, com a mesma justificativa do déficit fiscal, vai se vender o Correio, vai se vender a Eletrobras no primeiro momento, vai se laçar a BESP, pode vir a ser vendida, mas não é por conta disso, porque o governador de São Paulo já vinha pensando em vender, agora ele simplesmente ganhou um argumento a mais, e os municípios também poderão ser estimulados a vender nessa primeira etapa suas empresas de saneamento, a partir, não da lei, mas a partir desse déficit fiscal. O que a lei em grandes linhas estabelece? Ela tem um capítulo especial, se o tempo me permitir, que trata da regulação. Eu, pessoalmente, acompanhei o início dessa discussão e considero que o aperfeiçoamento regulatório, ainda mais num monopólio natural, ou seja, na prestação de um serviço onde não há escala para um segundo concorrente, então a questão regulatória passa a ser uma questão central nesse processo. E o que acontece com o setor de saneamento? Acontece que historicamente o setor de saneamento nunca teve regulação. Era o prefeito, o governador, que determinavam a tarifa de água, água e esgoto. Com o advento da lei 11.445 em 2007, que é a lei de saneamento, que é esta nova lei, modifica, já começou a se introduzir a regulação no Brasil. Hoje nós temos 52 agências reguladoras de saneamento, não é de água. Só que o que aconteceu num período muito curto, o pessoal aqui vai de outros estados, outras regiões vão perceber rapidamente, é que num período muito curto as empresas de saneamento capturaram as agências reguladoras. Então, as agências reguladoras sofisticaram, introduziram contabilidade mais sofisticada, introduziram mecanismos de reajuste mais sofisticados, a fiscalização, porém, quando você vai olhar por dentro a fixação desses valores de tarifa, você vai perceber que essas tarifas atendem integralmente a demanda das concessionárias de água e esgoto no Brasil. Então, houve uma captura das agências num prazo curtíssimo. E essa captura se dá, especialmente, Manzano, e Canário e demais, porque a legislação em relação às agências é muito frágil, diferentemente de uma Anatel, a Anel, a Anvisa, a NP, que tem a obrigatoriedade, o monopólio da regulação, o fato de um prestador de serviço, uma empresa de saneamento, poder criar uma agência própria de regulação ou se vincular a uma voluntariamente e, se não gostar, ele se vincula a outra, e como as agências de regulação precisam dos recursos que são pagos pelos prestadores para pagar a equipe técnica, o salário e tudo mais, o que acontece? As agências reguladoras são muito dóceis, afazem o que as empresas querem, então, quando você cria um mecanismo de supervisão regulatória, você joga luz nessa relação que acabou ficando promíscua num curto espaço de tempo, isso é ruim, isso é bom, isso é bom, e você obriga que as agências reguladoras tenham padrões mínimos de regulação, porque o que tem acontecido, quando é uma empresa privada fraca, aí a agência reguladora é hiper rigorosa, quando é uma empresa maior já não é tanto, e quando é privada ela não regula nada, ela só olha para o contrato, como se o contrato fosse em todas as condições da prestação de um serviço que na essência é público, então, a lei traz alguns aspectos de regulação que seriam positivos, que poderiam, eu penso, inclusive, que se a gente tivesse trabalhado no nosso governo, ou mesmo essa lei tivesse ficado exclusivamente no aperfeiçoamento do processo regulatório do setor de saneamento, nós teríamos tido avanço. Só que, o que que eles fizeram? Eles condicionaram que, para acender, para ter acesso a recursos públicos federais, as empresas de saneamento têm que estar vinculadas a uma agência que aceite as normas de regulação da ANA. Bom, se não for assim, não tem dinheiro. Mas, espera aí, isso é bom? Obrigatoriamente? Então, o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que, na minha opinião, maculou todo o possível avanço que nós poderíamos ter no aperfeiçoamento do processo regulatório. Por quê? Porque colocou a regulação não como um modelo de aperfeiçoamento da regulação entre prestador e agência, mas colocou como um mecanismo de obrigar a empresa, o serviço municipal, a aderir a esse processo todo para poder ter recursos federais. Se não fizer essa adesão, o dinheiro não chega. E aí, maculou completamente esse processo. Além de outros problemas menores que a regulação também apresentou, mas que não cabe aqui mencionar. Mas o que a gente tem é isso. De um lado, uma necessidade de aperfeiçoamento do modelo regulatório, a regulação direta tem suas limitações e olhar de cima, você fixar a regra, jogar luz nesse processo, na minha opinião, seria extremamente positivo. Quando eu digo isso, uma parcela dos companheiros do PT e tudo mais entendem que não, tem que fazer uma crítica global a qualquer coisa como se levantar preocupações que são corretas e que, inclusive, devem inspirar nossos governos nessa direção, seja apoiar um projeto de lei dessa natureza, que é simplesmente terrível. O segundo aspecto do projeto de lei, então, de um lado é toda a parte de regulação contaminada por essa obrigatoriedade de adesão, senão não tem dinheiro, então acabou, perdeu toda a credibilidade, mesmo que pudesse ter alguma coisa boa, e tem, mas perdeu credibilidade, e do outro lado ele força a criação de um mercado para a entrada do capital privado. Como é que ele força essa entrada? Ele força amparado em dois mecanismos. O primeiro mecanismo é o do fim do contrato de programa que eu mencionei no início. O que é o contrato de programa? O contrato de programa é uma relação entre um ente público e outro público sem a necessidade de licitação. Então, o município, que é o detentor da titularidade do serviço municipal, ele pode passar o seu serviço municipal para uma empresa estadual sem fazer licitação, mediante esse contrato de programa que tem todas as condições de uma cláusula de contrato de concessão. Mas, quando o município faz direto com a empresa estadual, você tira a iniciativa privada de entrar nesse processo. Então, ele retira o que é completamente legal, porque o instrumento está previsto na Constituição, mas ele impede que o município faça contratos de programa com a empresa estadual. cria lá uma série de prorrogações, inclusive o grande problema do veto que todo mundo acompanhou, é por isso que você sentiu essa dubiedade toda, Marcelo, é porque ele vetou uma parte central desse projeto que foi fruto de acordo com os governadores que era permitir a prorrogação por 30 anos, ele vetou isso de imediato, então ele acaba com essa condição que gerou uma confusão terrível, e a segunda ele força a regionalização do serviço de saneamento, fragmentando as empresas estaduais de água. Então, se antes você tinha uma empresa estadual, vamos chamar assim, com um mercado único no estado, como você trabalha a regionalização, você transforma essa empresa em quatro, cinco, seis, sete, e aí você amplia o mercado para a entrada do capital privado. Só que essa regionalização que eles estão propondo, ela também é ilegal, porque ela parte de uma definição do estado, de como esses blocos de unidade, de chamadas unidades regionais de saneamento vão se compor, e se o estado não o fizer, em 180 dias, que deve estar uma loucura nos estados, a União tem que fazer esses bloquinhos para vender em até um ano. Isso é aquilo que eu acho que muitos de vocês ouviram, que era para privatizar o filé com osso. Então, para não vender só um serviço de uma cidade viável, coloca um município osso dentro desse pacote e vende. Bom, e como é que são os critérios para criar essas unidades regionais? Porque, por exemplo, uma região metropolitana, uma aglomeração urbana, uma micro região é criada por lei complementar e são de municípios limítrofes. A unidade regional de saneamento tem regra nenhuma. Então, o cara pode juntar o município do sul do estado com outro município para compor essa unidade regional, inclusive fora da bacia hidrográfica, sem nenhuma relação, simplesmente juntando na visão deles o que seria uma concessão mais viável, equilibrando o município mais rico com o município mais pobre. Isso não vai funcionar. Não vai funcionar, tem uma série de questionamentos legais, constitucionais, para definição dessa fragmentação das empresas regionais para criar um mercado maior. E ele se ampara, com isso eu encerro os aspectos mais conceituais, a gente entra no debate, e ele se ampara numa outra qual seria a palavra para isso, mas ele cria um novo conceito que é o seguinte, na Constituição Federal, isso já definida por, inclusive, pelo Supremo Tribunal, o serviço municipal, por ser um serviço de interesse local, e o que é um serviço de interesse local? Ele é um serviço que chega na casa das pessoas, tanto é que a lei fala do serviço local, incluído aí o transporte coletivo, porque ele dá um sentido local ao transporte, que não tem essa característica, que é chegar diretamente na casa das pessoas, então, como o serviço de saneamento é um serviço de interesse local, a titularidade é municipal. Aí, o que ele cria? Ele cria uma figura chamada assim, ele não mexe na titularidade, que isso já foi um problema antigo, e cria uma figura chamada exercício da titularidade. Então, veja, é como se você fosse um município, Marcelo, e a titularidade é sua, porém, se você compartilhar infraestrutura lírica, de saneamento com o Canário, os dois perderam o exercício da titularidade, não perde a titularidade, você continua com a titularidade, o Canário continua com a titularidade, mas o exercício da titularidade sai de vocês e vai para essa unidade regional de saneamento que eu acabei de dizer que é essa, esse embaralhamento das concessões municipais no âmbito do Estado. Não vai funcionar. não vai funcionar. Já tem uma DIN, a DIN, que agora é a DIN do PDT, questionando a ilegalidade, vários partidos vão entrar e também muitas associações de classe e tudo mais também entrarão questionando diversos aspectos, cada um tem um foco, mas questionando diversos aspectos dessa legislação. E o que vai acontecer? Vai acontecer essa produção da incerteza em relação aos contratos. E, por último, que é uma questão central, o projeto de lei também, para poder ser vendido a lei, ela estabelece que até 2033, qualquer novo contrato, seja novo, seja os atuais, que precisam ser reatualizados, eles têm que ter a necessidade de definir 99% de cobertura de água da população até 2033, da população do município, não é, da área urbana, e 90% no mínimo de esgoto e tratamento de esgoto. Isso, na minha, é muito interessante, mas é inviável para a realidade brasileira, pode ser viável para a região sudeste, mas, na verdade, se criou essas metas para criar um ambiente na população de que a universalização é para valer, quando, na verdade, não vai acontecer, nesse, infelizmente, não vai acontecer em algumas regiões nessa velocidade, e aí, assim como nos resíduos sólidos, aonde a obrigação de acabar com os lixões, se eu não me engano, estava em 2014, por aí, está sendo prorrogado, e essa lei já prorrogou de novo, então, o que vai acontecer? Vai chegar em 2033 ou antes e vai se prorrogar todo esse processo. Porém, ao colocar os 99% como meta, ele vai oferecer o contrato de concessão para um ente privado e o cara vai dizer, não, mas eu tenho a meta de fazer 99%. O que ele vai fazer em relação às tarifas? Ele vai dizer, como a única fonte de recursos é a tarifa, ele vai dizer, não, eu preciso reajustar as tarifas para atender a esse nível de qualidade. As tarifas no Brasil vão explodir, gente, já são altas em vários locais, a cidade onde vivemos é uma das mais altas do Brasil, é a mais alta do estado de São Paulo, vão explodir as tarifas de água Brasil afora, por quê? Porque, ao colocar uma meta sem você poder considerar a regionalidade, as condições do município, aparentemente é uma coisa boa, mas na realidade ela vai servir para justificar a explosão de tarifas no Brasil. Como a lei vai permitir que o setor privado saia da empresa concessionária, o setor privado usuário, então usuário comercial, usuário industrial saia da concessionária de água, essa conta vai ficar para quem? Ela vai ficar para o pessoal de tarifa social que vai ter o acesso muito mais restrito, ou seja, não vai entrar na tarifa social de água todo mundo, e a conta vai ficar para quem não pode escolher uma outra fonte de água, ou seja, o consumidor cativo, no caso de um mercado como esse, monopólio natural, que é a classe média brasileira, e aí entendendo a classe média, no Brasil, se eu não me engano, os 3 mil reais por mês é classe média, essas pessoas que vão pagar essa explosão de tarifas no Brasil. Vai ser uma aventura, vai entrar capital especulativo, tem dinheiro sobrando no mercado, vocês estão acompanhando esse descompasso entre Bolsa de Valores e economia real, a Bolsa explodindo, desceu a 60 mil pontos, estava em 100 mil, desceu a 60 mil pontos, já está em 105 mil pontos agora, a concentração de dinheiro mundo afora, então, nos Estados Unidos, vocês viram, os caras ganharam 700 bilhões de reais durante a pandemia, aqui no Brasil, os 21 mais ricos concentraram 120 bilhões de reais durante a pandemia, de onde veio esse dinheiro? Esse dinheiro foi enxugado da população, então, produziu uma concentração de capital terrível, esse capital vai precisar chegar num porto seguro, o porto seguro pode ser um investimento numa infraestrutura, compra o investimento, fica lá administrando 3, 4, 5, 6, 7 anos, faz o que em seguida, vende e cai fora. Então, infelizmente, o processo que está em curso não é apenas um processo de privatização, porque, como, para encerrar, isso já era possível ser feito com a legislação atual, mas ele impõe um modelo criminoso, ilegal, predatório, para a entrada de capitais especulativos na área de saneamento no nosso país. Então, essa é a primeira fala de 15 minutos. Desculpe se eu trapazei um pouquinho. Está ótimo. Está ótimo. Muito preocupante, de fato. É um quadro muito difícil. Agora, não sei se tem perguntas aí, Canário. Tem aqui uma. Pessoal, se quiser passar a primeira. E eu juntar com uma questão também, Vicente, que eu queria te perguntar. Você falou que a questão da privatização não é novidade nessa lei. Ela já era permitida no Brasil e você já tinha, inclusive, grupos internacionais operando aqui nesse mercado de saneamento. BRK Ambiental, que é antigo a Debreche, o Suez e por aí afora. E isso, ou seja, você já tem hoje um exemplo para o público da prestação de serviços dessas empresas. Como é que, qual foi o resultado disso? Da entrega, via concessão também, dessas, nesses lugares, por exemplo, Limeira, aqui no interior de São Paulo, o estado do Tocantins quase todo e tal. Como é que foi a experiência com essas empresas que aí, juntando com a pergunta que uma pessoa fez aqui, que essa variedade de qualidade na prestação de serviços que a gente vê dentro do próprio estado de São Paulo. Tem muito município que a prestação é boa, tem município que a prestação é muito ruim, então, isso tem a ver com esses processos também de privatização ou é muito a gestão mesmo da administração do município e tal que faz com que ocorra essa variação na qualidade da prestação dos serviços? Eu aproveito para encaixar uma questão aí, complementando essa pergunta, o problema, hoje, a gente sabe, não é novidade para ninguém, quer dizer, temos um déficit de saneamento monstruoso, metade da população brasileira não é atendida, etc. O Canário está fazendo referência à qualidade das experiências de privatização, se isso resolveu. Eu pergunto por outro lado, a dificuldade das empresas públicas diz respeito, na sua avaliação, ao fato de ser uma empresa pública, de ser gestão pública, ou ao fato de haver uma política de austeridade fiscal no Brasil, vamos dizer assim, que ela é mais radical nesses últimos anos, mas ela vem desde a lei de responsabilidade fiscal, desde 2001. Então, qual é o problema da incapacidade do setor público? É dinheiro ou é gestão? É, muito legal. Começar com a privatização, por exemplo, quando o Estado de São Paulo privatizou a Bandeirantes, a melhor rodovia do Brasil, o que aconteceu? O pedágio explodiu, mas a rodovia continuou sendo a melhor rodovia do Brasil. Quando a gente junta na privatização, no processo de privatização das empresas a participação privada, a gente junta algumas bandeirantes. Então, você pegar o caso de Limeira, é um serviço que já era bom, continua bom, tem lá o problema de tarifas e tal, mas ele é um serviço bom. Na pandemia, você percebe que os critérios são diferentes. Enquanto o setor público entuba o prejuízo, as empresas privadas não entubam o prejuízo. Inclusive, ou o poder público paga, ou o postergo o pagamento, mas não entuba. Então, já tem uma diferença fundamental da concepção do que é um serviço público essencial. Uma coisa é um serviço público essencial, outra coisa é um serviço cuja finalidade visa a geração de lucro. Porém, alguns outros exemplos no Brasil demonstram claramente a predominância desse modelo predatório do setor privado no saneamento, que está levando, inclusive, se todo mundo está acompanhando, se falam em diversos números, o que eu tenho é de 884 cidades em 35 países que estão revertendo a privatização para a municipalização, Paris, Berlim, cidades importantes, além de exemplos aqui na América do Sul, Argentina e Bolívia. O que aconteceu em Tocantins? Em Tocantins, como Estado Novo, a concessão do Estado inteiro foi privada. Aí, o que fez a concessionária privada? Ela foi operando onde dava retorno. Então, eu não me lembro do número dos municípios, mas, se eu não me engano, alguma coisa próximo de 100. E aí, a concessionária que tinha 100 municípios, vamos supor, não me culpem pelo número equivocado, mas é nessa proporção, o município atendeu 50% desses municípios, ela implantou serviço, cobrou tarifa, tal, não sei o quê. O que ela fez com os outros 50 municípios? Devolveu para o Estado. Aí, o Estado teve que pegar, são serviços deficitários, não dá para fazer subsídio cruzado, o que acontece? É um serviço que está fadado a ser um péssimo exemplo. Aí, o cara fala, não, está lá em Tocantins, a parte privada é boa, a parte ruim é um desastre. Fácil adivinhar e acompanhar tudo. Manaus, tem uma concessão, o pessoal disse que já são de 30 anos, que é privada na concessão de água e esgoto em Manaus. A cobertura de água e esgoto em Manaus é uma das mais baixas do Brasil, das cidades capitais, provavelmente, é a mais baixa do Brasil, número de, da ordem de 14% de coleta de esgoto, cobertura de água baixíssima e tudo mais. nós temos uma tradição onde o setor público, o setor privado brasileiro é altamente predatório. Você pegar a privatização das empresas de distribuição de energia, se olhar para quem comprou primeiro e quem está hoje com essas empresas, o pessoal que entrou no início entrou para ganhar dinheiro, aproveitar. ainda mais, Manzano, se vender muitas empresas de saneamento ao mesmo tempo, sobe o preço ou abaixa o preço? Qualquer um de nós sabe, vai na feira, tem muita laranja, subiu o preço ou baixou o preço da laranja. Então, essas empresas vão ser compradas, não serão por investidores, tem um termo técnico para isso, mas me fugiu, que são investidores que estão com esse tipo de habilidade, vai ser fundo de investimento daqui, fundo de investimento de lá, contrata um operador qualquer, junta algumas pessoas e sai para ganhar dinheiro em custa disso. Então, respondendo aí, Canário, esses exemplos dependem da condição inicial, como eu falei, da Bandeirantes e de alguns municípios e outros que demonstrou claramente o que tende a ser a maior incidência de situações no Brasil. A outra é a questão que vocês colocam sobre a variação da qualidade do serviço. A tarifa pública de saneamento faz o prefeito perder a eleição. Então, o que acontece também é que quando você transfere para uma agência reguladora ou para uma empresa estadual, você livra o prefeito desse ônus político de fixar a tarifa. E muitas vezes para fixar a tarifa, ele acaba usando o critério demagógico, não cobre o custo, então, não cobrindo o custo tem que se endividar, e se endividando não dá para expandir os serviços, então, acaba ficando uma situação onde a hipocrisia tarifária leva a um problema sério. Então, nós precisaríamos ter um certo realismo tarifário, a água deveria ter um valor significativo para quem pode pagar, e de tal maneira que você subsidiar essas pessoas que não podem pagar. Mas isso é terrível, eu me lembro que eu fui uma vez num evento, um monte de gente, na cidade de Minas, Uberlândia, até vou citar, sobre água, e o prefeito falou logo, aqui é a minha água, é a mais água, a mais barata do Brasil, maior qualidade de água, tal, não sei o quê. Acabou o evento, eu fui lá falar para ele, e falei, ó, prefeito, eu vou ser sincero com o senhor, eu acho que o senhor está fazendo demagogia aqui com a sua cidade, com tarifas que são irreais. Não, minha água é boa, tá, não sei, bom, por coincidência, passou uns três ou quatro meses e eu recebi a visita do secretário dessa cidade, pedindo dinheiro para a Agência Nacional de Água, mas o senhor prefeito lá falou que está tudo lindo, maravilhoso, é, mas com aquela tarifa não dá para a gente cobrir os custos da prestação, ou seja, ele provavelmente teve um pico de bons serviços e está se utilizando disso e vai acabar sucateando o serviço da cidade, vai acabar ficando um serviço ruim por conta da demagogia tarifária. Então, no caso do Brasil, na minha opinião, não dá para fazer nenhum, nenhuma vitamina misturando muita coisa e sair uma coisa só, é muito diferente, mas a demagogia tarifária, ela em grande parte está nessa má qualidade. Outra parte está de que como o poder público foi perdendo as suas empresas, a má política faz com que essas empresas virem cabide de emprego. Então, qualquer margem que você tenha na cidade, ela não vira investimento para as pessoas, ela vira aumento de salário, ela vira aumento de cabide de emprego, de número de assessores e tudo mais. Então, isso acaba também jogando lenha naqueles que fazem a crítica ao poder público. Então, um processo regulatório poderia impedir que você tivesse números que são vergonhosos. Por exemplo, quando eu administrei essa NASA, nós estávamos falando em 1.500 empregados, nós estávamos diminuindo para 1.200, 1.300, sem restrição, otimizando o quadro, mobilizando o quadro, estimulando o pessoal, sem levar ninguém de fora para não criar esse desistível todo. Hoje, a empresa tem 2.600 empregados, praticamente 60% da receita da empresa é folha de pagamento, ela está obrigada a produzir superávites da ordem de 180 milhões de reais por ano, ou seja, a tarifa de água virou um processo de cobrança de imposto indireto, porque depois esse lucro vai para o caixa da prefeitura, então ele não cobra no imposto, ele cobra na água, que é uma barbaridade. Então, você tem distorções que acabam levando a um certo descrédito da população em relação a esse serviço, no caso do Sanasa, aqui em Campinas, o serviço de água ainda é bom, mas que tende num médio prazo a se transformar em serviços ruins. Na minha opinião, isso só se dará com a qualificação na política, com a profissionalização de certos temas, de que os nossos dirigentes políticos também entendam de gestão e não transformem ou por omissão ou por ação as nossas empresas públicas em motivo de descrédito da população na política. Os exemplos estão, infelizmente, em São de Monte. Deixa eu saber uma coisa. Os nossos governos, enfim, e você estava na ANA naquela época, pelo que eu, até onde eu sei, pelo que eu acompanhei, tinha um projeto de melhorar toda essa regulação, nós estávamos caminhando nesse sentido. Esse projeto, com o golpe, com tudo o que aconteceu, se destituou, enfim, e o governo pesou a mão no outro lado. Mas há alguma iniciativa ainda de pé disso que começou a ser pensado lá atrás? Enfim, há algum projeto de lei paralelo? Não sei se existe alguma coisa parecida com isso. Então, você se refere ao seguinte, meu zéu, em 2018, o Brasil ia sediar, sediou, o Fórum Mundial da Água e o Fórum Alternativo Mundial da Água. O FAMA, que é o Fórum Alternativo e o Fórum da Água. que envolve a sociedade mais organizada, as empresas, mudou aquele caráter privatista e tudo mais. Então, nós começamos a trabalhar com o chamado Projeto Legado. Então, nós olhamos para dentro de todo esse processo e a gente começou a fazer sugestões de aprimoramento da legislação de recursos. E ali foi fundamentalmente de recursos. Mas, por exemplo, questão básica. O Brasil votou a favor, mas até hoje não aprovou no Congresso o direito à água, o direito ao acesso à água como um direito universal, um direito humano universal. Então, uma questão, projetinho de lei para aprovar isso, para melhoria dos comitês, para a chegada do dinheiro, para a participação social, como criar comitês de base hidrográfica na Amazônia, tudo com projeto de lei. Bom, eu às vezes pergunto sobre isso, virou, vamos dizer assim, fonte acadêmica. Então, tem muita gente estudando aquele projeto todo, é uma referência, mas de concreto, num governo que desmontou a área ambiental. Hoje, a gente leu 195 medidas de desmonte, aproveitando a pandemia, de desmonte da área ambiental. Tudo que está com a... Como? Passando a boiada, né? Passando a boiada, não vai aparecer nada. Inclusive, por exemplo, quando eu falei da regulação, não quis tomar muito tempo, mas quem for ler a lei vai falar o seguinte, bom, a Ana está assumindo a regulação do saneamento, que o Vicente falou que é bom, mas de onde vem o dinheiro? Não tem dinheiro. Tem lá uma previsão de cargos que também não serão criados. Então, na verdade, você cria um discurso de melhoria, pelo menos, na regulação e depois não dá as condições ou desmonta as condições existentes. Então, sucateia tudo, vai ser uma tragédia. Então, infelizmente, o golpe de 2016, ele não é um golpe por conta de pedalada que no mês seguinte foi institucionalizada, todos nós conhecemos e tudo mais, e não teve pedalada, era aplicação de recursos em programas sociais e tudo mais. Aquilo representava um novo modelo que todo mundo cita com o Supremo, com tudo, que acabou e está cada vez mais demonstrando aqui no nosso país. E esse governo Bolsonaro leva ao extremo, na subordinação extrema da soberania brasileira a uma visão de uma submissão assim, degradante em relação à política dos Estados Unidos. Então, aquele golpe era um golpe por quê? Porque muita coisa nova no Brasil e no mundo estava se criando a partir de uma gestão republicana, não era socialista, todos nós sabemos disso, nós, inclusive, a parte do PT até com frustração, mas uma gestão republicana, uma gestão democrática, respeitando as instituições, incluindo os mais pobres, onde os ricos ganharam muito dinheiro também, onde o Brasil cresceu, virou uma referência internacional, hoje o Brasil é um párea na área sanitária, na área ambiental, na área da diplomacia, na área tecnológica, o obscurantismo aqui do terraplanismo, o Brasil virou um país ridicularizado, mundo afora, por quê? Porque não vai ser feito nada, não que elas não tivessem sido formuladas e que tem muita coisa que possa ser recuperada, mas é porque a concepção é de desmonte de tudo aquilo que foi criado, inclusive na área de água. Mas você acha que essa avaliação que algumas pessoas fizeram, e o governo pesou tanto a mão, cometendo, colocando o marco legal sobre suspeição pela inconstitucionalidade de alguns dos seus artigos, isso você acha que pode servir de impedimento para que as empresas de fato avancem no setor com receio de judicialização, etc? Você acha que é real essa possibilidade? Para quem é sério, é. Porque o cara vai olhar, vai falar, pô, mas eu tenho que fazer isso tudo aqui, cumprir 99% de água, de escoto, não vai ter jeito, eu vou ter que esfolar a população e tudo mais, não vai entrar. Ao colocar essas condições, os processos de privatização que estavam em curso vão ter que observar essa condição dos 99 e 90, que, como eu falo, dito assim, é positivo, mas é só vontade, porque, na prática, você precisaria de uma política muito mais realista. Então, vai acabar acontecendo isso, está acontecendo um pouco isso de que o apoio ao setor foi ao discurso privatizante, ao modelo que eles apresentaram, o pessoal está receoso. Eles queriam realmente acabar com o contrato de programa para não criar essa condição de privilégio da empresa estadual pegar a concessão municipal. Então, eles queriam que fosse, como foi a lei, através de licitação, que não é o único mecanismo, mas eles queriam através de licitação. Mas eles estão vendo que o que foi, acabou sendo incluído nesse processo é de alto risco para quem é sério. Para quem é sério é de risco. O cara fala, pô, isso aqui... Agora, para quem não... Vai chegar, não vai faltar capital especulativo querendo comprar essas empresas baratas. não vai ser neste... Por conta deste modelo, mas, como eu falei no início, vão ser ondas de privatização, mas a primeira onda no saneamento não é por fruto da 14.026, que é a nova lei. Vai ser o discurso. O cara antes queria vender por qualquer razão, agora ele tem essa razão. Eu gastei muito com a pandemia, gastei muito com isso, gastei muito com aquilo, tal, não sei o quê, as finanças do município, do estado, da União, estão quebradas, eu preciso vender o patrimônio que eu tenho, e esse vai ser o discurso prevalente para vender as empresas de saneamento no Brasil. No modelinho que está sendo criado, você vai ver que vai criar até problema, porque se antes já tinha lá Alagoas, Rio de Janeiro, nossa, tinha um monte de estados já trabalhando no processo de transferência sem essas regras de 99, 90, agora os caras estão até torcendo para ter mudanças aí, porque se ficar, ou o cara esfola a população e aí isso em pouquíssimo tempo caiu pelo chão, ou ele vai ter que entrar com risco jurídico tremendo, entendeu? Então, isso que você está dizendo é real, criou, ao invés de criar uma estabilidade regulatória de mercado, de contratos, vai ganhar dinheiro nesse processo, é capital especulativo e banca de advogado que vai judicializar tudo quanto é coisa que for envolver saneamento no Brasil. Vicente, eu estava lendo algumas coisas até suas também esses últimos dias para me situar um pouco melhor na conversa de hoje, e eu vi algumas coisas dizendo que, na realidade, esse processo agora de aprovação desse novo marco legal, ele está dentro de um processo e de um projeto maior que, na realidade, está olhando a água no final da linha que foi os comentários que você fez no começo da nossa live. Quer dizer, que, na realidade, são várias, não é à toa, inclusive, que quem fez esse projeto de lei que foi aprovado foi Gereissat, e quem está fazendo, quem apresentou o projeto de lei que trata da questão da água é o próprio Gereissat. Quer dizer, então, haveria, inclusive, uma conjunção de interesses políticos para isso. o Brasil, um dado que eu achei até me surpreendeu quando eu li, é dono de 13% da água útil do mundo, quer dizer, está aqui dentro do Brasil. Então, e é um insumo fundamental para um monte de coisa. Nesse processo também eu li que hoje o Brasil devia cobrar quando exporta gado, cobrar um imposto de água, porque, na realidade, o que você, quando exporta um boi, você está exportando também junto com ele não sei quantos milhares de litros de água, o que é o que serviu tanto para o boi beber quanto para plantar o capim, etc e tal. Então, quando você exporta carne, na realidade, você está exportando água junto com a carne para lugares, inclusive, que não criam gado porque não tem água para criar gado, não é porque não tem terreno, nem capim, nem nada, não tem a quantidade de água necessária para fazer aquilo ali. Então, que na realidade, mais também, eu li algumas coisas de que a China estaria entrando em alguns negócios na área de energia no Brasil, não olhando a energia, e sim olhando os lagos que são formados para a geração de energia elétrica em função da água também. Então, assim, tem um panorama todo aí ao redor dessa questão da importância da água. Quer dizer, como é que você, dentro disso, você acha que é isso mesmo? Quer dizer, essa questão do saneamento, além dessas questões todas aí de incentivar mercados especulativos e tal, ela é uma trajetória olhando no final da linha a privatização da água mesmo, e aí, juntando com a pergunta que alguém fez aqui, a gente ainda vai beber a água vendida pela Coca-Cola? A água vai ser um bem privado e provavelmente da Coca-Cola? Já bebe, quem vai lá comprar uma das marcas que eu me lembro da Cristal que vende a doidade não é da Coca-Cola. Mas, veja, tem partes corretas, tem um pouco de teoria da conspiração bem nessa coisa toda. Chamada pegada hídrica, que é o quanto você consome de água nos diversos processos, ela é um dado técnico muito importante para o aperfeiçoamento do processo produtivo. Mas, diferentemente de outros recursos naturais, como, por exemplo, uma floresta ou minério, a água tem duas características. A água, ela anda, então, a água passa de um estado para o outro, estado geográfico, não físico, sólido, gasoso, ilíquido, ele passa de um estado para o outro, passa de um país para o outro. Então, a água anda, é um recurso natural que anda. Então, você precisa ter regras estáveis de compartilhamento entre diversos países, que ele tem uma natureza diferenciada. E o segundo é que o ciclo hidrológico, ele renova quantidades de água. Então, mesmo que você esporte, você tire essa água do Boa e mande lá para o Irã, para o Irã não, para a Arábia Saudita, que é um deserto completo, você tem a reposição dessa água pelo ciclo hidrológico. aí entra um outro problema, que é o ciclo hidrológico alterado pelas mudanças climáticas, então, ou chove muito de repente, ou chove muito pouco de repente. Então, você está alternando situações de seca, aliás, um dia, se vocês quiserem falar sobre as crises hídricas no Brasil, é de São Paulo, eu fico à disposição também, mas a água, ela é reposta pelo ciclo hidrológico. Então, mesmo que você mande uma quantidade de alface, consome muita água também, mas essa água vai ser reposta pelo ciclo hidrológico, a água evapora em todos os locais, principalmente no oceano, condensa, chuvas, todo esse ciclo que a gente acompanhou, deposita no solo. Então, eu acho que isso é mais um argumento, tem muito apelo popular, mas ele não é um argumento, vamos dizer assim, que justifique essa visão de que você vai se apropriar pela água. Alguns falavam assim, que estão chegando navios na Amazônia para pegar a água do rio Amazonas, aí você fica imaginando, assim, o rio Amazonas, em algumas épocas do ano, ele coloca no oceano metade da água doce existente no planeta. Então, para vocês terem uma ideia, vou citar números aqui para comparação. Campinas, uma cidade de um milhão de habitantes, capta quatro metros cúbicos. O Rio de Janeiro, para citar outro exemplo, tem uma estação lá para 45 metros cúbicos por segundo. O rio Amazonas médio coloca 120 mil metros cúbicos por segundo, imagine isso em fluxo. E já chegou a medições na ordem de 600 mil metros cúbicos por segundo. Então, essa teoria de que vai chegar um navio, pegar água doce, levar para... Isso também não tem fundamento técnico. Ela é uma preocupação correta com o cuidado com a água, as pessoas têm que também melhorar a condição do seu uso, respeitar os mananciais, recuperar o manancial, preservar as áreas de preservação permanente, as APPs, preservar as florestas e tudo mais. Isso tem realmente uma importância vital para o clima e para a chuva. e nessa parte econômica, claro que você pode aproveitar inclusive esse diferencial, e o Brasil em certa medida aproveita, dessa disponibilidade hídrica como um referencial para a sua soberania, para a sua produção e tudo mais. A chegada dos chineses, eu não sei te dizer o que a gente já acompanha do setor elétrico, e eu acompanhei muito a crise, por exemplo, do rio Paraná com o rio Grande, é que na crise que existiu entre 14 e 15 e 16, nós operávamos aquele conto de rios, o rio Grande, como é que eu faço assim, o rio Grande, ele chega e junta com o rio Paranaíba, é um Y, faz um Y, e o rio Paraná é a parte de baixo. Então, uma perninha do Y é o reservatório de Furnas, o meião do Y é o reservatório de Ilha Solteira. E naquela crise que aconteceu, se esvaziou o reservatório do meio, que é Ilha Solteira, era público na época, e aí criou uma série de problemas, interrompeu a hidrovia, a produção de peixe e tal, vocês vão lembrar de alguma coisa sobre isso, e se manteve água em Furnas, que também teve muito problema. Bom, com a privatização desse miolinho do Y que é a Ilha Solteira, o que aconteceu? 30% da energia de Ilha Solteira é vendida no mercado livre, não é no mercado cativo que tem regras específicas, ou seja, ela tem descendente, ela já era no mercado livre. O NS mudou a regra, ele não esvazia mais Furnas, tanto é que está dando uma crise lá tremenda com o turismo, com os prefeitos do chamado em torno do lago de Furnas, para garantir uma cota em Furnas, eles começaram a esvaziar Furnas para garantir o reservatório de Ilha Solteira sempre cheio, por quê? Porque é um reservatório privado e é um reservatório comprado por uma empresa chinesa. Então, em relação à água, talvez eles entram, eles queriam comprar terras aqui no Brasil, então isso tudo se combinaria num processo de produção fora do território deles, então eles produziriam coisas aqui sob o controle dele para eles levarem para a China, isso é viável, mas assim, de transportar água em si, isso não tem nenhum cabimento. E aí, com essa relação também do governo Bolsonaro com a China, sabe lá o que vai acontecer, porque, bem ou mal, os investidores chineses que entraram no Brasil no setor elétrico são operadores do sistema, eles são empresas de energia, eles sabem, tem toda dificuldade cultural, de língua e tudo mais, mas eles sabem o que eles estão fazendo. E você vender, como você vendeu algumas empresas de energia no Brasil para fundos de investimento mundo afora, você transforma o setor elétrico simplesmente num processo especulativo para obtenção de máximo lucro, dividendo, transforma em dólar fora do país. Então, não sei, mas eu, a princípio, não sou um crítico da vinda dos chineses, eu sou um crítico de que, como eles entendem, o setor brasileiro entende o chinês como privado, no setor elétrico já houve mudanças privilegiando o setor privado da geração de energia com a mudança de regras e o caso do Paraná grande, grande Paraná, na minha opinião, caberia uma belíssima comissão parlamentar de inquérito obrigando a NS a justificar o porquê que isso não acontece. Alguns parlamentares nossos até tentaram, porque também me mobilizei em torno disso, mas as condições políticas no Congresso não são favoráveis a esse tipo de investigação. Vocês olharem o escândalo de Itaipu Gate, lembra de Itaipu? De Itaipu, a Eletrobras é uma empresa pública, ela compra uma parte da energia de Itaipu, e ia para as reuniões sem colocar uma empresa com mercado de ações sem colocar absolutamente nada e, obviamente, estava se tramando ali um processo de venda de uma parte de energia do setor paraguaio para o brasileiro por um preço absurdo através de um intermediário privado. Então, a privatização no Brasil, eu visitei o Japão há muitos anos, o setor público lá, não importa se o dono é privado ou estatal, ele é público. Aqui no Brasil, o privado não tem a menor visão de serviço público, ele quer energia gerando a mesma rentabilidade de banco, ele quer água gerando rentabilidade de banco, e aí não tem jeito, isso, quem vai pagar é a população. Vicente, deixa eu te dar uma dúvida só, talvez seja meio besta, mas, no caso da privatização, por exemplo, da Sanasa ou do CEDAI do Rio de Janeiro, as suas empresas estão mais, ou a Sabesp em São Paulo, empresas que estão redondas, uma grana razoável, imagino, o valor dessas empresas, não sei se é esse montante, enfim, esse dinheiro vai para onde? Ele cai no caixa do município, do estado, e tem livre, pode ser usado livremente, ou ele é necessariamente destinado a pagamento de dívidas, de redução do endividamento dessas? cada uma tem um modelo, né? Então, você tem... Pois não, diga, Canário. Só para emendar aqui, junto com o que o Marcelo falou, uma outra pergunta aqui, que tem a ver um pouco com esse processo de privatização, é se o que está em curso também nesses processos é sucateamento de empresas, de empresa pública para vender mais barato no... Como a gente já viu acontecer em outros processos? Quer dizer, está acontecendo isso também, quer dizer, vem acontecendo os governos municipais estaduais sucatearem a empresa para que ela tenha um preço menor para ser vendido e tal? É uma pergunta da Mirna Pereira aqui para a gente. É, então, juntando as duas, eu acho que vender sucateado sucateado é uma preocupação. No caso de municípios e tudo mais, é real. Nos outros, eu não acredito. Você tem empresas de saneamento que são referências mundiais, apesar de estarem com distorções, como a Sabesp, uma referência mundial, a Sanasa, uma referência, a Copasa, a Sanepar, a Embasa, com alguma dificuldade. Então, é um modelo diferente daquele onde, para a venda, você sucateado. Esse foi o modelo que privilegiou telecomunicações e energia. Eu acho que agora eles fazem mais a disputa no plano ideológico mesmo, entendeu? Menos Estado, e agora vai entrar a pagar dívida. Eu não acho que vai ser necessariamente por conta de sucateamento. o fato de muito serviço, como eu falei no início, o setor público tem uma grande dívida com a sociedade brasileira, o setor público de saneamento, isso acaba facilitando o discurso de que se vender vai melhorar. mas não creio que esse processo, esse modelo a 14.026 não tem nada de sucateamento. Ele tem isso que eu falei, impedir o município de fazer contrato com a empresa estadual e fragmentar, esquartejar a empresa estadual, vender em pedaços. Essa é a tônica principal do modelo de saneamento no Brasil hoje. Em relação a... Só um esclarecimento aqui, de repente, nem todo mundo tem conhecimento, vale lembrar que durante o governo Temer, o ministro Meirelles, o ministro da Fazenda Meirelles, negociou, foi feito um plano de ajuda aos estados, estados que estavam muito endividados e eles colocaram como contrapartida desse socorro a venda das estatais. Então, a CEDAI, no Rio de Janeiro, entrou justamente nessa leva, está prontinha, ou está bastante adiantado o processo. num claro ajuste de endividamento do Estado, provavelmente isso não vai reverter nenhum investimento novo no Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro. Inspirado, inclusive, num mecanismo que o Fernando Henrique adotou nos anos 2000, que era de estrangular, não passar recursos para saneamento. Então, o governo Fernando Henrique produziu um desastre no saneamento brasileiro ao não ter recursos, restringiu o recurso para obrigar a vender. E você citou um bom exemplo, Marcelo, você sabe em quantas empresas a CEDAI vai ser vendida? Em cinco. Então, já é esse modelo, vai ser vendida quatro áreas de distribuição de água, e a CEDAI produtora talvez fique como empresa pública. Então, essa estação do Guandu, aquela que deu aquele problema que eu mencionei agora que tem 45 metros por segundo, é a maior do Brasil, ela talvez continue como pública. até por garantia do que os outros quatro, como ela é a única estação produtora significativa do Rio de Janeiro, 99% da produção de água no Rio, então, o que acontece? As outras também não se sentiriam seguras se um investidor privado, o privado não confia no privado, se um investidor privado comprasse a estação de água, porque aí, numa crise, vamos supor, eu tenho uma estação de água e uma distribuidora e vocês dois só tem distribuidora, para quem que vai essa água? Primeiro para mim, então, esse arranjo no Rio de Janeiro, ele também é um arranjo de nível estratégico, mas já é isso que eu estou dizendo, já vai dividir em cinco e vão vender quatro pedaços, ou seja, mais investidores participando desse modelo, então, está absolutamente coerente com o que foi feito pelo Meirelles, que repetiu Fernando Henrique Cardoso nos finais dos anos 90 e início do ano 2000, que é, ah, quer dinheiro? Vende a tua empresa de saneamento. Você falou da questão de para onde vai o dinheiro, depende do modelo, né? Eu não me lembro agora das tecnologias técnicas, mas você pode vender um pela menor tarifa e o outro pelo maior valor dos ativos. Isso é uma lorota, porque os ativos de uma empresa de saneamento não são delas, são dos municípios, o que vale numa empresa de saneamento é o contrato dos municípios que gera um fluxo de renda com o qual o cara vai trabalhar, é esse fluxo que interessa para ele. Então, você pode ter, mas o modelo vai ser geração de caixa para os estados, não vai ser o modelo de menor tarifa. Então, por exemplo, você pega a Bandeirantes, foi modelo de geração de caixa, vendeu pelo maior preço, que o pessoal chamava de ágil. No setor de transporte no governo Dilma, que fez também a concessão de rodovias federais, já era o valor da menor tarifa, era o famoso deságio. Então, você não pagava pelo ativo, você pagava por um fluxo de recursos que garantiriam os investimentos, a operação e manutenção, mais os investimentos futuros e a remuneração do seu capital. Então, poderia ser vendida alguma empresa de saneamento com base nisso, quem dá menor tarifa, então você faz leilão para baixo, mas com certeza não será assim. Bom, para onde vai o dinheiro? Depende do modelo. Normalmente, você vende, tem controle acionário nessas empresas pelo controle acionário, dependendo do controle acionário, vai para, vai ser feito todo aquele arranjo, compra ação, vende ação, tal, não sei o que, paga para o investidor minoritário, esse dinheiro vai para muita gente, principalmente para o governo, mas para muita gente. Ou quando é uma empresa municipal que faz a concessão, aí ele pega uma quantidade de recursos e coloca, não tem nenhuma obrigatoriedade, essa lei faz alguma sinalização sobre isso, eu não estou me recordando o que é, mas entra no caixa do município, paga o que precisar com esse, com esses recursos, né? Então, depende do modelo que for adotado. Nesse caso, não tenho a menor dúvida que vai ser o modelo de geração de caixa, vender pelo maior preço, com uma sobre oferta de empresas, inclusive, com uma instabilidade jurídica que a gente já conversou no início, então, instabilidade jurídica aumenta o preço ou baixa o preço? Baixa o preço. Você tiver uma grande quantidade de oferta de empresas, aumenta o preço ou baixa o preço? Baixa o preço. Então, é isso que infelizmente está fadado ao setor adicional. E pior, ah, investidor estratégico é o nome. Não é um investidor estratégico, ou seja, uma empresa cuja finalidade principal é, especialidade é administrar a empresa de saneamento. É fundo de investimento. É investidor tático. É investidor tático. Paga um saláriozão de um milhão de reais por mês para dois ou três CEOs lá dentro da empresa, divide em duas ou três, faz esses caras para ser verdadeiros carrascos, o cara vai vender a mãe para conseguir manter um emprego desse, claro, sacrifica todo mundo, emite todo mundo e segue o enterro. Enquanto tiver empresa boa, ela vai defiando. Isso tem um tempo. Eles vão se aproveitando desse tempo. Porque investimento mesmo, se fosse para fazer investimento, deveria ser o seguinte, olha, Campinas, quanto falta de investimento? Ah, falta que o núcleo habitacional tal, a favela tal, não sei o quê, não sei o quê. Quanto você quer para entrar nesse setor? Aí você dá aquele setor para o cara, que nada, o cara vai querer comprar isso aí, entendeu? Então, é uma pena, é uma pena, mas... A vantagem que tem é que a água, pelo simbolismo que tem, até religioso, você encontra mais resistência por parte da população, dos movimentos sociais, na defesa, em alguma resistência, que a gente espera consiga pelo menos atravessar sem muitos danos o governo Bolsonaro, o que é difícil. Mas outras áreas estão indo sucateadas e desmontadas totalmente. Bolsonaro e Guedes, acho que a gente tem que lembrar sempre que o Guedes é o cabeça, o Bolsonaro só para divertir o gado. Mas, enfim, a gente já estourou aqui o nosso prazo, acho que é muito bom, acho que o que no resto é torcer para alguma adinha e reverter isso, porque o quadro é realmente muito preocupante. Mas, da minha parte, agradeço muito, Vicente, acho que você abriu aí com essa conversa toda uma avenida de outras questões ou um oceano de outras questões, para futuras conversas, acho que é um tema muito cheio de camadas, seriamente, muita coisa, muito complexo, toda essa amarração entre estados, municípios, o Rio passa para todo mundo, acho que é assunto para muitas outras debates aí. Agradeço muito a minha parte, então, é isso. se você quiser fazer uma pequena fala de fechamento para tentar amarrar alguma conta que você acha que deixou meio solta, fique à vontade, a gente te agradece muito, o Nuka, aqui as pessoas que estão ouvindo, a audiência se manteve num certo nível durante todo o tempo, como o Marcelo falou, algumas pessoas comentaram aqui comigo que você precisa voltar para seguir com algumas coisas aí que a gente te deixou meio aberta, eu queria te agradecer e abrir aí, se você quiser fazer uma 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 eu fico, o Manzano foi muito feliz, todos nós sabemos que a água envolve desde a questão ambiental, a questão climática, a um bem de saneamento, mas também geração de energia, navegação, minério, muito do minério se utiliza de água, turismo, então realmente tem aí um conjunto vasto de temas, eu gostaria de, se um dia tiver a oportunidade, tratar de que muitas vezes a pretensa solução para a segurança hídrica pode ser criminosa, como é o caso da construção de barragens que estão sendo feitas aqui na região onde a gente mora, onde eu moro, em Campinas, Pedreira e Ampar, onde as barragens estão sendo construídas a 800 metros, das primeiras casas de uma cidade que é a Cidade Pedreira, ou seja, não precisa romper, basta uma operação inadequada daquelas barragens para você inundar a Cidade Pedreira, destruindo o meio ambiente, tudo em nome também da segurança hídrica, então veja, como em nome de uma coisa que preocupa todas as pessoas, também se cometem verdadeiros crimes contra a vida das pessoas contra o meio ambiente, então se um dia tiverem oportunidade, tiver outra pessoa também que queira tratar desse tema, das hidrelétricas, dessas barragens e tudo mais, é um tema que eu gostaria de aproveitar esse canal com o nosso público, poder dialogar e passar informações que são do meu aprendizado, que talvez sejam importantes aí na luta política que a gente tem que desenvolver, mas gostei muito, fiquei muito à vontade, espero ter sido útil nesse entendimento do que está acontecendo nesse momento, muito obrigado. Obrigado a você, Vicente, com certeza, vamos aproveitar você para outros papos na sequência desse e agradecer a todo mundo que ficou junto conosco até agora, em nome do Nuclo, até só na Nutrindade e nós seguimos na sexta-feira nós vamos conversar um pouco com o Laerte sobre o papel do chargista e do Brasil muito perseguido em certos momentos, teve agora um episódio muito interessante sobre isso, com a charge que um chargista fez e de uma confusão danada e tal, então na sexta-feira nós vamos conversar com o Laerte e às quartas estamos sempre aqui com o tema da economia, ou com o convidado, ou somente com o Marcelo e aguardamos a todos nas nossas próximas lives. Obrigado, Vicente, obrigado, Marcelo e, pessoal, até a próxima, espero que tenha sido bom para todo mundo como foi para nós. Abraço. Obrigado. Abraço.